Alô nobres amigos, hoje dia 13 de fevereiro de 2022, dia de domingo me encontro aqui nesse sertão, debaixo de um pé de engazeira, ou melhor, de um pé de figueira, observando a vida no sertão e a minha que passou tão ligeiro, isto é, sempre passando e observando, que aqui debaixo da engazeira nada mudou, porém a gente vai observando que as coisas vão mudando e a gente também, mais velho, vai ficando, observando a vida e também toda a lida do sertão, um sertão maravilhoso. Às vezes a seca devasta seus rebanhos, devasta sua floresta, porém não devasta sua imensidão, assim é o nosso sertão, sertão nordestino, aonde a gente vive o dia a dia, muitas vezes em desatino, aonde nossos rebanhos são assolados, dizimados, e a seca então vai aumentando, porém, a esperança do povo, do nordestino agarrido, não se deixa esmurecer, não se deixa esvanecer, e vai esperando até que as chuvas vão chegando. Esse ano de 2022 é um ano histórico, aqui em todo o nordeste, e faz com que todos nós, cabra da peste, fiquem alegres e satisfeitos, e esperando a safra chegar, os bezerros nascer, os cabritos, os borregos, os animais, de um modo geral, e a floresta, florescer. Assim o sertão, e hoje eu estou proseando aqui, observando sua imensidão. Onde prevalece uma seca que promove sempre uma grande devastação. Olha o seu filho dele, Cecília. Aqui, olha o teu pai segundo. Olha o teu pai segundo. Olha o seu pai segundo. Olha a cara dele. Olha o seu filho, Cecília. Obrigado.